Bora fazer dançar coladinho, vai, 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 vai Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Arrocha, bebê, arrocha, bebê Será que já me esqueceu Nosso amigo Jimmy, som do som, arrebenta tudo Eu sei, eu preciso só saber Obrigado, meu amigo, empresário gordo Camila Mendes, Thaís Sena, Rafaela Souza Aqui no ladinho do Águia Nosso amigo Muralha do HB20 O Neguinho Mecânico, Thaísa, aqui no Pop O M18, um abraço pra você, M18 E ele já falou, já tem um palco pra ti, pro Neguinho aqui O M18 é foda demais Só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim a razão Dessa triste solidão Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Remédio pra desprezo é cama Para os corações Para os corações divididos Até que enfim Vai dançando Vai dançando Eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo Essa dupla Essa dupla que a rap Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Essa dupla que a rap Hoje eu pensei Eu tô bebendo 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 Jamais 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 Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Irmão Macedo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa E o gerente E o gerente Batindo Ramos Da carreta Saveiro Safadona DJ Escondinho Pancadão DJ Fabiano E o top das mídias A Cássio Bixão Eu preciso aprender a falar não Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Todas as meninas Todas as meninas aqui no ladinho do Águia Eu tô bebendo Agora a Rafa Vacina Me assassina Beijo a boca A Cássio Bixão A Cássio Bixão A Cássio Bixão A Cássio Bixão Eu olho piscina Queria me lembrar de você assim Vem bebê Com um sorriso aceso Amore Pop Live Tocamos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou Bora, Bruninho, o jogo do Interval Eu vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu São amores ou não são? São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Devagar, garota louca És tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está Bora, Bruninho, o jogo do Interval Cadê o fogo porque tanta pressa Ei, o pop É o pop Tento que fazer Tem poucas horas de hoje e de acabar Uh, uh, uh Você não sabe quando está certo Você tem que o Baby Vem, vai, eu sei Ficar pra Bora, Baby Super Vai chover Aí, o som Meu parceiro Baby Super Tá aqui comigo Vai, top Super O homem que comanda a maior cervejada Da região Seja um bom romântico Não tenha medo de amar Vai, Baby Super É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro você vai pagar Nosso amigo empresário gordo aqui no Laginho O homem As ações sociais aqui não vai chocar Valeu, viu, gordo Você quer mais Sonhar Nem todos sonham Pedrinho do Pix De Pujaru Obrigado, Pedrinho Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Águia de fogo Bora fazer assim, maestro Tentei fazer valer a pena Passei por cima Peniel do Fox Professora Luana Passei Oeruba Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Experiente de Eijar e a primeira dama Mas eu sou seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Penilson Show Huberto PSC Mário Henrique Lavajé do Jô Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Já sei que eu senti amor Que pena só eu senti O Pino e a Natália de Marituba Tá aqui no pop No pagodinho maestro Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você E aí Renan? Esse só Lá no Beto O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É fácil imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem Nada, 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 nada Querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar Eu também Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Erra não, bebê A gente não vai errar, não A gente foi feliz tentando acertar Não confunda Esse é o maior show live do Brasil Super popular, New Generation! Vou brotar na treta novinha, pegar visão De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro... Vou te catucar! Vou te catucar e fazer... Vou brotar na treta novinha, pegar visão De putas mania, vou chegar... New Generation! De um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o... Jessé Fabinho, Rafael, Furinha do Festival do Mingau aqui da área! Bora Baby Super! Primeiro tu é bola, depois senta no pé Badaú, 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 Badaú Primeiro tu é bola, depois senta no pé Badaú, 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 Badaú Águia! Depois senta no pé MC Pequeno e Amanda, MC BR tamo junto Daquele jeitão pai, traga pra zoar com sua Carolina, vem! Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no freio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Decidi aqui dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo Nosso parceiro, o J. Fabiano O homem do rock doido, tá lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Pisada, meu mulher Chama Gachinho Morava no kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava lá na minha rua Ela andava de fusão Do nada Venceu na vida Hoje o povo comenta Trabalha com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E um celular da massa Ai meu Deus Ai meu Deus Essa novinha Tem olifaz Viaja um mês pra Paris O outro Para Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha DJ Bosco Sample Da carreta Super Top Live Aqui com a gente É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro a vida de bailão tá aí Foga tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Foga tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar Vou sentar, oi, 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 oi Vou sentar, oi, 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 oi O forrozinho, o forrozinho, o forrozinho Oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho E ele com o promotor, oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho Deus é bar, Deus é bar, Deus é bar Já são cinco da manhã e minha mulher me ligando A bichinha atormentada e eu aqui raparigando A chassa amuada não sei mais o que fazer A mulher aperreada e eu só penso em beber Já foi três litro de cana e três grato de cerveja Tem carteira de cigarro, tem uma mesa cheia de nega Vou jogar tudo no carro Nosso parceiro! P.E.L.E. tá aqui no palco e o chunga ele dá valor Uai, que adifor Oi, vizinho, oi, vizinho Ele com o promotor, oi, vizinho Deus é bar, Deus é bar Oi, vizinho, oi, vizinho Oi, vizinho, oi, vizinho Ele com o promotor, oi, vizinho Deus é bar, Deus é bar Bora, Tafarela Oi, 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 vizinho, oi, vizinho, vizinho Delete. Louis, o poderoso staff Doido pra terça porrão Ponto pão, tá boneco Pra testar pro cabaré Do cabaré pro poteco Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Dançando pizzeiro doido Parzelo, parzelo, parzelo Pop no miritinho Parzelo da vontade de mãe New Generation Vai, Baesso! É o Big Show, o DJ E o nosso parceiro, o Helly Song do Mercantil Silva Vem aí pro New Show Duplo Carredão do Live Show Vibe Every time we say that, but baby it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember Bom, garçom, peça um pacote aqui Pro nosso amigo Jeová do Fortaleza O Pedrinho, o Mil Grau também Ó, se for agora, garçom Alisco, Alisco, Alisco O Vai Mais, o Vai Diva Chupa, bebê Chupa, parará, 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 parará Chupa, bebê Chupa, parará, 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 parará Emoção Poder te sentir, te tocar O nosso amigo Fabrício, Everton, show Patrícia, Regina De ter você Os pavelados do rock Você vê Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem, eu quero te amar DJ Itapó Emoção Conquistou Meu corpo Carlos Lipopô É o melhor O homem que comanda Cortes na Vila Guarajá Obrigado, viu Rico da oficina, Vitor Motos Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Dá-lhe meu empresário Gordo Pra ninguém DJ Itapó É o melhor de Belém Ei New Generation Comandante Jairus E a sua primeira dama Pra Colivir Com Vinícius E a J.S. Obrigado, meu amigo DJ Fabiano Quem tá dentro de mim O amor está no ar Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós E a J.S. Vim Amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém E agora Se o tempo passa Eu quero te amar Singapói Vaguinho do açaí O louro da G.D.P. Não vou Tudo Se te encontrar Vou te amar Amor Junto a você Saberei viver Desejo Tanto te encontrar E agora E agora Vê, vê, vê DJ Filho Amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Banda Amazônia Águia de Fogo Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor Baby Baby vem me ame Fala aí, baby Alô, baby Super Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Vai, maestro Vai, maestro Vai, maestro Vai, maestro Vem você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Muralha Se solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Vou me tragar Vou me tragar Seu coração Amém Te vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite Te encontrei E hoje estou apaixonada Por você Quando achei que em minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções fosse escutar Não me arrependo E sei que muito vou sofrer Então em quatro frases Te confidenciar Primeiro te digo Que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar Que um dia eu viva Só pra ti Terceiro meu sentimento É só teu Mas meu corpo Você era de outro alguém E quarto maestro Quanto sou escrava desse amor Que se confunde com o pai Botana, passa no Dois praço Trago a tela Junto com a águia Vou metralhar seu coração Quem eu sou O super pop vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com o super pop Toda a galera aí da perna sua Cara Aqui com a gente Um grande abraço pra vocês Obrigado, viu Galera da perna sua Eu grito ao som Do super pop Não desisto nunca mais Desse amor Bora, Bruninho, show Hoje vou voltar a sonhar Pra ser que eu não Bruninho, show Cabelo da guarda Meu irmão, tu é doido E minha vida não pertence a ti Meu coração é só teu Fruto sensual Fruto sensual Águia de fogo Águia de fogo Dá-lhe por mim Segura meu pobre Não posso mais Viver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel E agora Estou só Matheus, Baza Sua primeira dama Aí, o homem Fenício Aqui no pop Por favor Não me deixe Entre a mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando eu desvi Me encontrar você Toma que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter dito O tempo que a Rafa Acompanhava a comida A produção Nunca imaginei Que ia sofrer assim Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz Por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Você vai? Eu vou Então vem Saí E com você Ouvir O som do Mini Rubi A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Consagrou É a paixão Da galera Tocando para mim Meu amor Se fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No bando Meu sim Falou Gordo Cadê a Alexa? Estou Angustiado Bela a meu lado Hoje dação do Guamá Obrigado, brother Eu estou no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Vai, garoto! Vai, garoto! Xa-la-la-la-la-la-la Alô, pelo! Xa-la-la-la-la-la-la-la Já me joou, já! Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E aí, jabuti! Como é lindo O seu corpo nu É todo lindo De norte a sul Tá chegando o aniversário Mais esperado do Iperlã O aniversário do Peixilândia O rei das carnes Da vida São Raimundo Com rodízio de carne Grátis pra galera A festa toda, bebê Os teus cabelos São as ondas do mar E os teus olhos Super Pop Live! E o corpo todo Que tem voo Os garçores aí O pacote de escola Que vem pra galera Do Cruzeiro Arachiteua Cabeludo E o Lucas Não, não se vá Quero teu calor Oh, não, não Não se vá, meu amor Oh, não, não Não se vá, meu amor Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu O águia de fogo Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer Não alivia, meu águia Vamos virar A situação Entre você e eu A menina da janela Fica sempre a me olhar O que você quer, bebê? Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar E aquele amor, aquele amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu amor É o Fabiano Meu parceiro O GFabiano É o nome do Interland Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Vem mexer Ela não é o gererê Mas o S Essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Agora no caquiado vai A loucura Aparecer aqui na mesa do Tarugo É só internacional Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Davison Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Maestro Davison Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Fica sintonizado Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Rolando Lourinhão E toda a galera da Martina Aqui comigo Gato a Jato também tá na área Obrigado Gato a Jato Sou da Casa da Cerveja De Pujaro Sou, sou, sou Traficante do amor Oh, 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 oh E vai dançando, vai cochindo Vai dançando, caqueado, caqueado A mulherada já está se assanhando A mulherada já está rebolando E bem Essa batida é de arrepiar Bora meu motora Pista é boa pra dançar É o pássaro Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Tá no grau Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Aumenta o som, DJ DJ E vai dançando, vai dançando, vai dançando Joga e vem E joga e vem E joga e vem E joga e vem E joga e vem Vem, 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 vem Doa, 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 doa Venha, venha dançar Vem, 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 DJ Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, sou emoção Ao som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, sou emoção Ao som, ao som da nossa canção Super! Venha, venha dançar Every body, move your body Vem, eu vou te ensinar Every body, move your body Venha, venha dançar Every body, move your body Angélica, xermô Vem lá Every body, a xermô Toda a galera aqui com a gente, obrigado José, Germão, Murilo, Portal Toda a caravana aqui com a gente, obrigado Vamos pra festa da cerveja Meu maestro, e aí, Gê? Gê já está presente com a gente O meu grande parceiro, o Dave Super O nosso futuro candidato a vereador de Buziano Recebe os cumprimentos do seu amigo Gia Paulo Porque o baile começou Eita que o Neguinho dá fim de dançar Bora Neguinho, bate bom Bora Filho, bora Filho, bora esquentar Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Segura e forte a minha mão Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Vem, 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 vem Vem, 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 vem E aí? Pedras, pedras, pedras Meda, micho Je veis, me veis Já confirmado, macho! Quinta-feira, na Exclusive, Augusto Montenegro! Sábado tem xeré, que é pop! O amor, estou sozinho! Domingo, do Dicari! Valentina! Hoje é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Super! Pop! 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 Deixa no escurinho, minha produção! Deixa no salão! Escurinho! 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 Que o apoio! O águia chegou! Chega, meu águia! O águia chegou! Cadê o jabutinho, meu águia? O águia chegou! Vai, meu águia, abre as suas asas! Mais! O águia chegou! Mais as asas, meu águia! O águia chegou! Vai doidar de novo! Vai doidar de novo! Vai doidar de novo! O bagulho endoidou, 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 o bagulho end De cara, meu águia! Vem pra família! Põe a luzinha pra cima e grita Deixa assim, deixa assim, deixa assim, bota fogo, bota fogo, bota fogo Joga fogo no parquinho Tá pegando fogo? Toma a batidão, toma, toma a batidão, toma, toma a batidão, toma a batidão, toma a batidão Mais uma vez, mais uma vez É agora, meu Deus Eu quero essa aqui agora! Só quem tá feliz vai cantar com a gente! Vem! Vem forte! Vem forte! Tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, bate na palma, diz! E se você quiser voltar pra soltar com o lume do sol Vem pro alto e vem voando, vem voando, vem voando! Vem, vem Vem, vem minha taggedia! Vem, vem, vem Volsa nesse pop! 1, 2, 3, vai! Vai, fogo! Joga! Joga! Toma, 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 toma! O baile balançou! Com vocês, as luzes que iluminaram os céus do Pará, do Mangueirão, pro Brasil e pro mundo. Luzes pra cima! Luzes pra cima! E cima minha luz! E cima minha luz! E cima minha luz! E cima! Pra direita! Pra direita! Pra esquerda! Direita! Esquerda! 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 Volgo! 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 Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ela vem na cavalgada, toda tatuada! E puta nada! Tá nesse cama! Tá nesse cama! Toma, 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 toma! Vai, 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 vai Tô chegando com jeitinho Com carinha de anjinho E também com carinha de anjinho Tô chegando com carinha de anjinho Bora Gabi! Bota pra temer, Gabi! Bota pra temer, bota pra temer Treme, 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 treme O pop, o pop! A senha chama B1W! O Pai Sandu vai jogar hoje Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima Quem acredita que o Pai Sandu vai ganhar hoje, bota a mãozinha pra cima O Remo ganhou ontem Quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima Quem é do Flamengo que ganhou também, bota a mãozinha pra cima E quem é do Pop, diz, eu sou Pop Porra! Joga a mãozinha Já, 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 já Com vocês Super Pop é curtição Esse som Esse som arrasta por vão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chama que ele vem, chama, chama que ele vem, ele vai Sanfoninha Com a festa, tem a pé Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Vem, viadinho, chama essa dancinha Vem, viadinho, chama essa dancinha Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa E toma no caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Passarela é tua, pô Alô, Melny Ai, 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 ai É foda Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão A Paulinha quer rebolar, Marçal Tá gostando, filha Então rebola pro papai Quinta-feira 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 Quinta-feira, mais do que confirmado Primeira vez na exclusiva Um super pop completo na exclusiva do Augusto Montenegro Quinta-feira Tchau 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 E quem veio de fuga hoje? Eu tô no pop Eu tô no pop Porque você desapareceu Eu tô no pop 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 Joga, joga, vai no caqueado, vai no caqueado Toma no caqueado, toma no xingado, caqueado, no xingado Assim Assim Aquele grito que só você sabe fazer Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Mexi a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saí pra curtir com o áudio, som, venha digital Mexi a cabeça e o quadril e vai tremendo Vem aí, moleque Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, vai, vai, volta a caixa, tá ardendo Amor lá Tum, 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 tum Se aza A CIDADE NO BRASIL